Música Música Hello, hello again. Welcome to a new Experiences to Remember. I'm Frances. Y yo, Charline. First, we took a walk in the bay. It was beautiful, but then we decided to walk through the wall and see the streets, the mountains, the flowers, the people, everything, because we would like to buy some gear. How did you realize this video started differently? Because we decided to start by taking a walk through this beautiful malecón. We took a beautiful photo, which we have said that we are super energized. And now we are going to get to Las Bóvedas, where we are going to make the memories for the family. But we decided to do it in our beautiful city, in the streets, with the colonial balconies, to continue with the photography. Acompáñennos. Música 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 Y después de nuestro gran recorrido por todas las calles de Cartagena, hemos llegado a este espectacular pasaje o pasillo donde vamos a encontrarnos a Las Bóvedas de Cartagena. Vamos visitar cada uma de estas bodas Espectaculares, onde vamos comprar Uns acessórios divinos Para levar de recuerdo a todos os familiares Porque aqui é o que há, são acessórios Se vão amarir! E agora estamos aqui em Las Bodas Onde você pode encontrar incríveis dones Se você quiser comprar algo para a sua mãe Para a sua filha, para o seu filho O que você quiser comprar Então você pode vir aqui e ver diferentes coisas Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Em cada uma de estas bodas vamos encontrar diferentes produtos Vamos encontrar roupas, vamos usar accesorios tan chiquitinhos Para levar um quarto ou vamos encontrar Que sombrero velteado, que lamaca Mejor dicho, está de encantos! Aqui o que há que traer é plata Porque você vai querer levar toda a bodas Sim! Nós podemos ver a roupa, que é realmente, realmente famoso aqui Aqui em Colômbia O que é branco e verde também E também É um civil sumamente pintoresco Então se você quiser fazer uma fotografia Querem virar uma voltinha Ou querem vir me ajudar a uma de nossas hermosas palenqueras Pois aqui em este espetacular passage Vocês vão encontrar uma atenção de luxo com as pessoas E vão poder aproveitar de comprar coisas E tomar uma boa forma Sim! Então se você quiser tirar fotos realmente Você pode vir aqui Você pode encontrar coisas como essas Perfeitas para as fotos Você pode encontrar palenqueras People de palenque Ou você pode encontrar cores bonitas e tudo aqui Aqui E aí Vamos ver Você também tem a matas, que é o nome que você precisa de restar. Então aqui você tem essa opção, e é muito bonito. Olha a cor aqui. É muito similar para a roupa. E aqui você tem mais cores. E esse é o nome do material. E esse é o nome do material. E esse é o nome do material. Você tem 23 opções, diferentes opções para comprar qualquer coisa que você quer comprar aqui. Então vai aqui e você vai ter uma ótima experiência. E esse é o nome do material.